Já sou um sindicato, agora o grito não vai ser. Já sou um sindicato, agora o grito não vai ser. Já sou um sindicato, agora o grito não vai ser. Já sou um sindicato, agora o grito não vai ser. Cristo vive em mim, diga. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia.